De madrugada Abraão se levantou Três dias no deserto caminhou Ninguém sabia o que ele ia fazer E o quanto lhe custava obedecer Guiado pela fé, a voz de Deus Sentiu tornar em cinzas Os sonhos seus Subiu o monte santo Moriá E pôs o próprio filho No altar E quando Abraão ergueu a mão Tocou em Deus no céu o coração E o anjo Bradou em alta voz Deus proverá Deus proverá Pra quem lutar, sacrificar Deus proverá Pra quem subir O monte Moriá Deus proverá Deus proverá Pra quem lutar E mesmo exausto Entregar a própria vida Proverá No altar No altar do holocausto Deus proverá Deus proverá Deus proverá Pra quem lutar, sacrificar Deus proverá Pra quem subir O monte Moriá Deus proverá Deus proverá Pra quem lutar Pra quem lutar E mesmo exausto Entregar a própria vida No altar do holocausto De madrugada Abraão Se levantou Três dias no deserto Caminhou Ninguém sabia o que Ele ia fazer E o quanto lhe custava Obedecer Guiado pela fé A voz de Deus Sentiu tornarem cinzas Os sonhos seus Subiu o monte santo Moriar E pôs o próprio filho No altar E quando Abraão ergueu a mão Tocou em Deus no céu o coração E o anjo Bradou em alta voz Deus proverá Deus proverá Pra quem lutar Sacrificar Deus proverá Pra quem subir O monte Moriar Deus proverá Deus proverá Pra quem lutar E mesmo exausto Entregar a própria vida No altar do holocausto Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Pra quem subir O monte Moriar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Pra quem lutar E mesmo exausto Entregar a própria vida No altar do holocausto Deus proverá 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 Deus proverá